Muito bem, mais um react aqui no nosso canal do YouTube. Hoje fazendo aqui na twitch.tv barra tv do Rude. Se inscreva no canal, ativa o sino e vai que vai. Aqui no nosso amigo Igão e o mítico, né, o Podpá, que eu já estive lá. Quem não acompanhou, assista. Ensinei eles a jogar Tarkov e a gente falou um monte de coisa. Vamos lá. O Marcão, o Marcão que o nosso convidado falou assim, mano, esse aí que vocês conseguiram, vocês conseguiram o mais difícil. É mais difícil que o Ronaldinho, ele falou. E hoje estamos com ele. Edmilson, como é que você está, meu irmão? Pô, rapaziada, prazer estar com vocês aqui, tudo bem? Tudo ótimo. Marcão, não sai de casa mesmo? Não sai, rapaz, nem responde no grupo do Penta. Sério? Ah, só fala parabéns e ó, vaza. Mas você falou, e ele veio aqui muito animado, saiu fazendo festa, eu falei... Acho que também é porque ele mora perto e o... Não é longe, porque o bicho é preguiçoso. É preguiçoso? É, Marcão é preguiçoso. Nossa, mas macho é um bicho. Eu tenho muito tiro de metro pra ele na final da Copa, hein, velho? Foi? O que? Colocar a perna doída? Nossa, o Marcão não sabia chutar, né? Eu falo pra ele, se você fosse goleiro hoje, você ia passar fome. Porque o goleiro hoje tem que saber jogar com o pé, né? Com o pé, bom. E o Marcão não sabia chutar a bola. Mas ele era ruim. Ah, não é que ele era ruim, né? Mas não era bom, né? Ele não treinava. Ele não treinava, né, cara? Ele não treinava. Não tinha qualidade. Eu lembro uma vez, Palmeiras e Vitória da Bahia, um lance que o Marcão tinha que dar... Foi 7x2 pro Vitória no Parque Antártico. O Marcão tinha que dar uma bicuda. Ele, mano, ele furou. O cara, o Natson, acho. Pegou e... Mas é que também não tinha essa exigência pros goleiros também, né? Ah, não tinha. Mas também o cara debaixo da trave era monstro, né? Nossa, você catou muito. Segurança, segurança que ele passava, né? Ô, mas então, o que me chama atenção... Você jogou com o Rogério, você pode até falar disso. O Rogério Senna, foi ele mesmo que foi atrás de aperfeiçoar ele. Porque o Rogério Senna era um diferencial monstruoso pro São Paulo. Porque ele construía jogadas... Mano, o Rogério Senna, se você for ver, ele deve ter assistência na conta dele. Deve ter. Porque ele deve ter metido no lançamento, o cara deve ter feito gol. E isso era um puta diferencial pro São Paulo. Claro que tem um monte ali. Você acha que foi ele que quis aperfeiçoar isso? Ou ele já tinha uma qualidade ali que já vinha com ele? Ele já tinha uma qualidade, mas o seu Tele, Tele Santana. Ele obrigava todo mundo 30, 40 minutos antes do treino, os jogadores iam pro paredão e o Rogério ia fazer falta. Treinar falta. Foi aonde ele se aperfeiçoou no lado de tirador de falta, né? Não tem problema quando era treinado pelo Tele. Ele vai lamentar até isso. O Rogério lamenta pra caralho. Então, o Tele Santana tinha essa exigência de todo atleta ir 30 minutos, 40 minutos pro paredão pra passar, aprender, virar o jogo, passar curto, passar longo. E ele ia pra baliza, né? Como dizem na barreira. E ele pegou esse talento também com a qualidade que ele tinha. Muito bem pra vocês aí. O Rogério foi o maior batedor de faltas da história? Ué, se não, quem foi? Agradecer a galera que tá aqui na twitch.tv.tv do Rudi, acompanhando o pessoal aqui do YouTube do canal do Rudi. Se inscreva, ativa o sino. Até o próximo vídeo.